Bom dia, Nono Ano. Olha só, hoje nós vamos fazer a correção do capítulo 15, ok? Então vamos lá para a primeira página, 37. A respeito da América Latina, analise as afirmativas a seguir. A história do continente foi marcada pela preservação das culturas nativas. O pacto colonial imposto pela metrópolis exauriu muitas de suas riquezas e escravizou os povos americanos. Na maioria das colônias foi utilizada a mão de obra escrava. Estão corretas todas as afirmativas, nenhuma das afirmativas, apenas as afirmativas 1 e 2, apenas a 1 e a 3, apenas as afirmativas 2 e 3. A correta é apenas as afirmativas 2 e 3, é a letra E de elefante. 2. Após o processo de emancipação política, os países americanos, latino-americanos, de fato conquistaram autonomia política. Justifique sua resposta. Os países latino-americanos não conquistaram autonomia política. Foram muitos os motivos para tal situação. Porém, o mais importante é o fator econômico. Mesmo após a emancipação política, esses países continuaram dependentes economicamente das antigas metrópoles ou de países como Inglaterra, França e Estados Unidos. 3. O fato da emancipação política ter ocorrido sem a necessidade de um conflito armado, contribuiu para que o Brasil tivesse uma situação econômica mais favorável que a dos outros países da América Latina. Justifique a sua resposta. O fato de não ter havido conflito armado na emancipação política do Brasil não resultou em mais estabilidade, pois aconteceram muitas revoltas e a economia do novo país estava em crise. 4. De acordo com o texto da página anterior, em relação aos povos indígenas, qual foi o impacto causado pela chegada dos europeus na América? 5. De acordo com o texto, a chegada dos europeus causou um grande processo migratório que continua até os dias atuais. Agora, página 39. Vocês tinham que ler interpretando documentos, depois, após a leitura da obra e do texto, respondam as questões. Em que medida o desenvolvimento do capitalismo ampliou o comércio de escravizados durante a Idade Moderna? O capitalismo passou a impor o lucro acima de qualquer princípio ético. Dessa forma, o objetivo do lucro, em grande quantidade nas colônias americanas, levou os europeus a ampliar o comércio de escravizados africanos. 2. Assinale verdadeiro ou falso. É possível afirmar que o comércio de escravizados foi uma das consequências da expansão capitalista? 3. Verdadeiro. A escravidão de africanos começou a existir com a comercialização dos seres humanos para as colônias americanas pelos europeus falso. Os mercadores de escravizados viam o africano como seres diferentes deles. Essa visão que persistiu no Ocidente até meados do século XIX fez com que não houvesse sentimento de culpa ou crítica em relação ao comércio praticado, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro, gente. Eles achavam que o negro não tinha alma, portanto, não merecia ser igual a eles. Então, é verdadeiro. A respeito da crise econômica em vários países latino-americanos, analise as afirmativas a seguir. Não está relacionado diretamente à crise econômica iniciada nos Estados Unidos em 2008. Uma de suas causas pode ser as políticas econômicas marcadas pelo desperdício do dinheiro público. O desemprego se tornou um dos maiores desafios para as autoridades brasileiras. Existem todas as afirmativas, nenhuma das afirmativas, apenas as afirmativas 1 e 2, apenas as afirmativas 1 e 3, ou apenas as afirmativas 2 e 3. Aqui, no caso, é a E de elefante. Explique os fatores que levaram a América Latina a viver os efeitos da crise internacional de 2008 por volta de 2011. As economias foram desacelerando sem apresentar nenhum fato que marcasse de forma dramática o início da crise. Não ocorreu a quebra de nenhuma instituição bancária como a Lehman Brothers nos Estados Unidos. Outros fatores que podem ser citados foram a reversão da tendência de valorização das moedas latino-americanas e a queda na comunicação de reservas. Página 47, interpretando documentos. Era para vocês verem o gráfico e aí responder. Que fatores resultaram na diminuição dos índices de pobreza entre os anos de 2003 e 2014? Os fatores que podem ser apontados são a estabilidade econômica e os programas de assistenciais para as populações carentes. 2. Em que anos efeitos da crise econômica atual começaram a apresentar efeito nos relatórios sobre a sociedade brasileira? O ano de 2015 mostra o aumento da pobreza na sociedade brasileira após mais de uma década de diminuição dos índices. Página 49. A respeito do processo de independência dos países da América Latina, assinala a alternativa incorreta. Uma vez independente, os países latino-americanos estabeleceram governos democráticos e participativos. É essa, pessoal. É a letra A de amor. 2. De maneira geral, podemos apontar como fatores de relação entre a crise econômica iniciada nos Estados Unidos e os seus efeitos nas economias latino-americanas? Essa resposta é a globalização da economia e a dependência das economias latino-americanas nos Estados Unidos. É a letra B de bola. 3. Relacione as ações imperialistas e a atual conjuntura política e econômica da América Latina. O estabelecimento do pacto colonial e a exploração praticada pelas metrópoles europeias causaram grandes danos aos territórios, que futuramente seria composto dos países latino-americanos e a sua organização social. As ações imperialistas da Inglaterra e dos Estados Unidos também contribuíram para a conjuntura política e econômica da América Latina na atualidade. 4. Vocês tinham que ler esse texto e depois a situação ilustre uma crise econômica que implica na exportação de mão de obra qualificada. É a letra C de casa. 5. Página 50. Analise a imagem e o texto a seguir. Retomando os estudos respeito da América Latina, responda as questões. Qual é a definição para a América Latina? A América Latina abrange os países da América do Sul, da América Central e México. Ela apresenta como principal característica a colonização por Espanha e Portugal, sujeitos a pacto colonial. É importante destacar que alguns países colonizadores dos franceses, holandeses e ingleses, localizados na América do Sul e na América Central, também fazem parte da denominada América Latina. B. O que une todos esses povos e países é a história da colonização pelas metrópoles europeias, destacando a exploração causada pela imposição do pacto colonial, pela utilização de mão de obra escrava, africana ou indígena, e pela exploração de países como a Inglaterra e os Estados Unidos. Após os processos de emancipação política, as crises econômicas, desigualdade social, a concentração fundiária e a de renda em uma parcela infima da população, e a violência também são característica que podem ser apontadas. C. Qual país não está representado no momento, mas pertence à América Latina? O país que não está representado no monumento de Niemeyer é o México. 6. A história dos países latino-americanos, apesar de distinta, tem muito em comum. Assinale a alternativa que confirma esse enunciado. É a alternativa A de amor. O atraso na industrialização tornou essa região dependente dos fornecedores externos de bens de produção, o que conduziu a um crescente endividamento externo. Bom, pessoal, assim a gente termina o capítulo 15 e a correção. Nessa primeira aula vocês vão fazer a correção, na segunda aula vocês vão fazer o exercício para a nota. Não deixe de fazer, ela vai compor a nota do quarto bimestre. Não deixe de fazer, porque se vocês não fazem no dia, vocês ficam com falta, porque é o dia que eu coloco falta. Então, tomem cuidado, faça direitinho. É um exercício simples que vocês já estão acostumados, ok? Tchau, fiquem com Deus!